Certa vez Eu vivo sem ela, queria que eu fosse com ela Pra cidade dos seus pais, que eu não fosse mais, não ia aguentar Se você quiser me ver, sabe onde me encontrar Tem um rodeio por aí, do Iapoque ao Chuí, podemos nos amar Tem um rodeio por aí, do Iapoque ao Chuí, podemos nos amar Vou seguir o meu caminho, eu sempre vivi sozinho Eu só sei é ser peão, é minha profissão Por amor não vou largar Não posso ficar com ela Ela só quer me mudar Esse amor não vai dar certo, sou cowboy esperto Não vou me deixar laçar Se você quiser me ver, sabe onde me encontrar Tem um rodeio por aí, do Iapoque ao Chuí, podemos nos amar Tem um rodeio por aí, do Iapoque ao Chuí, podemos nos amar Tem um rodeio por aí, do Iapoque ao Chuí, podemos nos amar Tem um rodeio por aí, do Iapoque ao Chuí, podemos nos amar Tem um rodeio por aí, do Iapoque ao Chuí, podemos nos amar